Vai chegando o gol da área, o Sara, e o tocou de novo pro Luciano, olha aí o Sara, arrumou pro Luciano, ela veio mais do pé direito, ele tem todo o número pro Sara, mas ela foi longa, ainda assim conseguiu pegar o Sara, tem que ter a meta pro gol do Brenner, goooool, Brenner, goooool, Brenner, goooool, São Caio, confiança, tudo dando certo, se arruma, ela vai pra canhota, pra direita, você traz pro pé certo, e tenta empurrar, conseguiu a ponta, joga o Luciano, dispara pra esquerda, o Brenner, o Luciano segura, tocou pro Brenner, pode partir pra dentro da área, deixa de fazer o segundo gol pra pra esquerda, goooool, Brenner, de novo o Brenner, duas vezes Brenner, o garoto marca de novo o gol do São Paulo, dois, com vinte e quatro jogos, o chute direto pro gol, e obriga a Cavalieri a se esticar todo, para ele, gente, menino, Yasar, quem vai pegar o remate é o Igor Gomes, pra bater pro gol, bala, building senhor no Foster, São Paulinho, levanta dos braços, pedindo desvio, perante, dois gols do Brenner, agora o pênalti pra Renaldo, ele bate, bate de pé ganheto, morto, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?